Música Escola boa, abertura aqui pela direita, aqui é o Beletti que emparte, botou na frente, a enfiada na hora do gol, na trave! Robert, na perna esquerda, enfiou pra Paulo Nunes, botou na frente, olha a chance, demorou pra chutar! Rogério partiu, quis evitar o escanteio e se complicou, mas o Atro vai dar o chamado recuo de bola pro goleiro? É, Armando Marques vai ter muito trabalho pra ajeitar a metragem brasileira, olha a cobrança batida em cima da barreira que não estava na posição. Aí vai o Goiano pra cobrança, ele cobra bem, lance de perigo contra o São Paulo, partiu o Goiano, pede direito, bateu o Rogério! A chance na trave! Há sete anos o Grêmio fez 25 estreias de campeonato brasileiro, vamos acompanhar esse lance, olha a chance do São Paulo, pro primeiro gol Edmilson tem tudo pra fazer, atrasou pro Danle! Aí o São Paulo tocando bola, o lançamento pra Marcelinha, a posição é legal, o Goiano saiu, o Roger não saiu, aí Marcelinha arriscou de pé na esquerda, explodiu no peito do Danle! Aqui 0x0, o Grêmio e São Paulo, sete cantinhos pra cada lado, olha a chance do São Paulo em cima, a balinha! Ricardo salvou o quer o gol do São Paulo! Conta-tima ali pelo meio, Dodô recebe, França fica esperando, Dodô ainda, lindo lance de Dodô, pé na esquerda bateu, Danle! Grande jogada do Dodô! Chegou o França, faz do domínio, Roger vem em cima dele, ainda a França, novo cruzamento, Dodô de cabeça, Danle! Depois de passar com o Grêmio na primeira rodada, o São Paulo jogando no Morumbi contra o Bragantino, tinha pelo menos em tese a obrigação de vencer. Com vários esfalques, a equipe do técnico Dario Pereira entrou com muitos jogadores jovens, a chamada geração sub-20 do tricolor. O zagueiro Álvaro, o volante Sidney, o meia-direita Fabiano, o também volante Edmilson e o já consagrado Denilson. Com toques rápidos, tabelas e penetrações, o São Paulo criou boas jogadas no primeiro tempo, mas não soube convertê-las em gol. Dodô e Denilson mais uma vez se destacavam. Dodô, por sinal, quase fez um lindo gol de bicicleta. O São Paulo abriu o placar com jogada de Denilson pela esquerda. Depois do cruzamento, Fabiano ganha de cabeça deixando a bola sobrar livre para Dodô, cara a cara com o goleiro Alex. 1 a 0 São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo deu espaço, recuando demais. O Bragantino aproveitou. Paulinho, que entrou no segundo tempo, deu um drible desconcertante no zagueiro Álvaro. Bateu para o gol e fez. 1 a 1. A bola ainda desviou no zagueiro Rogério Pinheiro. Afobado, o São Paulo tentava a vitória no final, mas a bola se esmava e não entrava. Na falta cobrada por Serginho. Na falta cobrada pelo goleiro Rogério. E olha que no finalzinho, o tal de Paulinho quase dá a vitória para o Bragantino. Final 1 a 1. Mineirão, foi um show de Dodô. Primeiro gol ele fez de pênalti. Mais Dodô agora de cabeça, depois da cobrança de falta. Dodô de novo, terceiro. Ele cobrando falta. 3 a 0 São Paulo. No segundo tempo, cruzamento de Denilson. E Dodô faz. 4 a 0 São Paulo. Mais Dodô, depois da deixada. De esquerda, ele completa. Placar final, São Paulo. 5 a 5 do artilheiro do campeonato Dodô. Que agora tem 6 gols. São Paulo e Fluminense no Morumbi. Edmilson lança Fabiano. Que domina no peito. E faz o primeiro do São Paulo. O Fluminense empata. Paulinho McLaren toca para Rony. Que chuta no canto do gol de Rogério. Quarto gol de Rony no Brasileiro. Logo em seguida, o desempate. Dodô toca para Denilson. E ele cruza para o próprio Dodô desempatar de cabeça. Sétimo gol de Dodô no campeonato. Final, São Paulo 2. Fluminense 1. A sobrina do São Paulo. Dodô tentou que liga o lance. Gol! Um golaço é do São Paulo. Jogadores do Vasco reclamam que a barreira está próxima. Partiu Evair. Gol! Vem bola na área do São Paulo de novo. Na direção de Evair, ele domina, ele conhece muito. Tocou para Pedrinho. Bateu de chuta. Gol! É do Vasco! Jota Bela. Jogadores do Cristina, quando falta. Abarão sobrou. Pode pintar o primeiro gol na cara do Vasco. Gol! Gol! Com o Cristiúma! Houve o desvio do Rogério Pinheiro. A bola voltou para o Paulo César. Outro perigo! Gol! Buscar o primeiro gol para dar uma engrossada. Olha o cruzamento para o Pintagora! Belete! Gol! São Paulo Internacional de Porto Alegre no Morumbi. Fabiano cruza. Marcelo livre faz de cabeça o gol do time gaúcho. Inter 1 a 0. O São Paulo empata num pênalti em Luiz Carlos. Dodô, artilheiro do campeonato. Bate e marca o nono gol dele. Final São Paulo 1. Inter ainda invicto. 1. Toca entre as pernas do zagueiro Rogério. E a Luizio faz. Goiás 1 a 0. A reação do São Paulo começa no escanteio da direita. Reinaldo estreando. Empata de cabeça. 1 a 1. Outro cruzamento. E agora é França quem faz também de cabeça. Final Goiás 1. São Paulo 2. Em Salvador, Bahia e São Paulo. Cabeçada de Fabão. Cláudio Silva salva em cima da linha. Edmundo aproveita o rebote. Bahia 1 a 0. Marcelinho bate a falta. Edmilson se antecipa e desvia do goleiro Marconi. É um empate. 1 a 1. Juliano bate outro escanteio. Marcão cabeceia. Guga completa também de cabeça. A bola entra por entre as pernas de Rogério. 2 a 1. E tem mais. Edmundo invade a área. E fecha o placar. Bahia 3, São Paulo. Luzamento de Valdir. Jorginho fuzila. 1 a 0 para o Atlético. Jorginho ainda dá o passe para a bomba de Nilo. Um chute certeiro que merece o título de gol de ouro do Globo Esporte. Final Atlético 2, São Paulo 0. Lá a tentativa do camisa 11 e Silvinho. Vinha de trás do Jorginho. Foi derrubado a um passo da linha frontal da grande área. A primeira falta do jogo. Já tomou posição lá, Neto. Ele jogou pelo São Paulo. Bate pesado. Na jogada em cima. Ganhado o toque. E o gol. Gol. É do Atlético Paranaense. Pachequinho. Bordão outra vez. Bola lisa, escorregadia. Ele parte confiante. Pé esquerdo, uma bomba. Dodô partiu e pediu. Denilson prende um pouco mais. Belete por ali. Boa bola para o Dodô. Não tem impedimento na hora de chutar. Foi travado. Caiu. E o pênalti está marcado para o São Paulo. Partiu o Dodô. Atenção. Bateu. Volta lá. Gol do São Paulo. Pode pintar outra jogada ensaiada. É o que realmente acontece. Silvinho mete a cabeça. Alta demais para o Pachequinho. Neto. De primeira. De canhota. Levantando a galera aqui no Durival de Brito. Marildo. Que bomba do Marildo. A meia altura Rogério com muita segurança. O cachorro não soltou não. Neto. Foi lá para o fundo. Dali pode partir o cruzamento. Que é perigoso. Bateu na trave. Bateu no Rogério. Escapou pela linha de fundo. Era o Silvinho que estava lá para o carrinho. A bola bateu na trave. Eu tive a impressão de ter tocado no Rogério. Na volta. Mas não tocou não. Jorzinho se apresentou lá. Recebeu. Pôs a bola no chão. Devolveu para o Neto. Pachequinho deixou passar. Olha a bola para o novo. Aqui em cima do Edmilson. Deu sobra. Toque de cabeça. Olha aí o cruzamento. Procurando pelo Nilson. Bordom trabalhou bem. Alexandre completa. Nova que fica com o rebote. Bate frente a trave do Rogério. O Cláudio joga de volta lá no meio para Alexandre. Ele estica. Marcelinho escapa bem do Marildo. Chega de frente para o gol. Ameaçou bater. Agora quem sabe a bomba de canhota. Longe, longe do gol do Ricardo Pinto. Vai pedir a bola lá o Cláudio Cerdeira. Serginho ataca pela esquerda. E é derrubado por Cris. O juiz Márcio Rezende dá pênalti. Dodô faz o décimo primeiro gol dele no campeonato. São Paulo 1, Corinthians 0. No Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Zinho marcou o primeiro. Palmeiras 1 a 0. Olha que bonito o gol. Cruzamento. E Ozeias pega bonito de primeira. De novo, gol de Ozeias. Palmeiras 2, São Paulo 0. Portuguesa e São Paulo no Canindé. César faz de cabeça 1 a 0 Portuguesa. Fabiano empata para o São Paulo. E Leandro dá a vitória para a Portuguesa. 2 a 1. Partiu, pé direito e cobriu a barreira. Gol! 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 Gol do goleiro Rogério. O Reinaldo toca a bola no meio. Olha que boa chegada do São Paulo. Chute cruzado perigoso contra o gol de Wagner. Toque de cabeça para o Denilson. Ele dominou. Recebe a marcação. Bateu cruzado. Wagner! Dodô ajeitou de cabeça. Ariste Sábal tenta um giro de bicicleta. Para o Wilson Goiano. Bom o drible em cima do Belete. Caprichou no cruzamento. Bola para o gol! Gol! Ventinho! E aí o São Paulo chegando agora. A posição está legal. Vai pintar o segundo. Wagner! O São Paulo insiste com o Dodô. Na hora de bater o Gonçalves desviou. O Rogério. Abusou demais, Rogério. Abusou demais, Rogério. Perdeu a bola. Perdeu a chance de ter feito só um lance bonito. Agora ela toma sufoco e o São Paulo escapa. Olha que boa bola no meio. Que lindo o lance. O chute do Ariste Sábal. O gol foi de Dodô. O gol foi de Dodô. Mais o lance de Ariste Sábal. Reinaldo. Invadiu a área, partiu para cima. Rolou bola, bola! Que perigo no chute do Ariste Sábal. O Cláudio dispara passando pela direita. O Reinaldo não deu. Deu para o Ariste Sábal. Ele bateu para o gol na trave do goleiro. Agora sim está rolando a bola. Vem o Bentinho. Faz o cruzamento. Bola perigosa, Rogério. Olha o Botafogo chegando. Vem o Reinaldo. Tem a chance do empate. Gol! Aos 47, Reinaldo faz o primeiro gol dele no campeonato. E o São Paulo, mesmo com um tabu de três anos, sem perder aqui, não tem como se sentir em casa. Ainda mais com as coisas dando erradas para o artilheiro Dodô. Mas é também difícil entrar na bem protegida área são paulina. Então é o momento de quem entende de defesa usar o que sabe para atacar. É isso que faz o zagueiro Jean, que aproveita o cruzamento de Anderson e faz 1 a 0. A sensação do gol anima o zagueiro a tentar mais vezes. E nesse escanteio, quase marca de novo. Mas a bola acaba sobrando para Macedo, que faz 2 a 0. Ariste Sábal ainda diminui o finalzinho do jogo, 2 a 1. Mas não deu para salvar o São Paulo, que agora está em má situação no campeonato. No Morumbi, São Paulo e vitória da Bahia. Ariste Sábal faz 1 a 0, São Paulo. Quase no chão, França completa. 2 a 0, São Paulo. Wesley cobrando falta, diminui para o Vitória. Está aí, 2 a 1. Fábio Aurélio chuta de longe. Olha só, a bola entra. São Paulo 3, Vitória 1, placar final. São Paulo esporte no Morumbi. Leonardo marcou 1 a 0, esporte. Reinaldo empatou no início do segundo tempo, 1 a 1. Didi ganhou de bordô e tocou para o gol. Esporte 2 a 1. Marcelinho escorando o cruzamento, empatou de novo para o São Paulo. 2 a 2. Ariste Sábal virou o jogo com um golaço. São Paulo 3 a 2. Dodô pela direita, deixou Ariste Sábal livre para marcar mais um. Final, São Paulo décimo, segundo colocado, 4. Esporte do Recife, décimo primeiro, 2. A torcida do Tricolor comparece para apoiar o São Paulo, só para cumprir tabela. Mas já no início da partida... O Iranildo para um bom momento de ataque. Agora o Marcelinho tenta arrancar. Acabou dando sorte. Vai ficar na cara do Kleber. Júnior vai eando numa recuperação espetacular. Ariste Sábal tentou o toque. A bola bateu no Júnior, sobrou no França, bateu para o gol. Que lindo lance. Que belíssima defesa de Kleber. O Rogério está reclamando presença do jogador do Flamengo na pequena área. O Júnior Baiano chegou, o desvio. O desvio foi na trave, um lance perigosíssimo. Um susto para cima do São Paulo. Marcelinho arrisca de longe, bateu para o gol, na trave. É um lance perigoso. Vai o Rogério, vem o Marcelinho. O Rogério só desviou a atenção e o Marcelinho bateu para fora. O São Paulo vem chegando, bola esticada para o Ariste Sábal. Vem na cobertura com ele, o Leonardo. Ariste Sábal ganhou, evitou a saída, jogou para o Dodô, bateu mal na bola. Errou completamente o chute. Dá até para arriscar um chute direto. Pode pintar também um cruzamento para a área. Vem a batida para o gol, no desvio. A Tirson do Flamengo. Do A Tirson. Lançamento para o Lúcio. O Bandeira deu posição legal, o Lúcio invade. Chega o Álvaro. Lúcio chega, perto da área, invadiu a gola, levou para o fundo, cruzou. Perde mais um gol, o time do Flamengo. Ele bate bem. Acerta o pé, Rogério. Pegou, largou e foi buscar uma pancada do Sábio. O São Paulo insiste, boa bola do Galo. Chegou o Zé Carlos para o cruzamento. Saiu o Clemer, na trave, o rebote. O São Paulo perde o gol. Ainda não evoluiu como deveria. Claro, o tempo foi curto para isso. Mas o campeonato, como o próprio tempo, não para. E já nos primeiros 45 minutos de jogo, a torcida cobrava gols no Morumbi. A equipe tocava bem a bola no meio de campo. Mas na hora da finalização, azar e afobação. Gols e mais bons e esvai-se. Hora nos pés de Dodô, hora nos pés de Elis e Zabo. Começa o segundo tempo. Quem perde um gol incrível é o Coritiba, através de Marquinhos. O time paranaense pressiona e assusta o tricolor, que é vaiado pela sua torcida. Fila sai, entra Reinaldo. Adriano ocupa o lugar de Elis e Zabo. E com categoria, o próprio Adriano tentou o gol. Também não conseguiu. O empate já estava escrito. Sorte do Coritiba, que fez o seu papel no jogo. Como vem fazendo o seu papel no próprio campeonato. Um show de Dodô na partida entre São Paulo e União São João. Primeiro ele acerta o ângulo. 1 a 0 São Paulo. Ebert de pênalti empata para a União. 1 a 1 no placar. Everaldo faz jogo perigoso contra Dodô. Fabiano cobra para o chute de Marcelinho. São Paulo, 2 a 1. Silas cobra o escanteio para a cabeçada de Marcelinho. De novo, São Paulo, 3 a 1. Olha o Dodô aí. Ele encobre o goleiro Gustavo. São Paulo, 4 a 1. Kelly faz pênalti em Zé Carlos. Cobrança dele. Dodô, 5 a 1. Depois do escanteio, França escora para ele. Dodô, ele marca. 6 a 1. O próprio Dodô fecha a goleada, marcando o décimo sétimo gol dele no campeonato. São Paulo, 7 a 1. Esta foi a segunda vez que Dodô marcou 5 vezes numa partida desse brasileirão. O São Paulo provoca a primeira derrota do América em Natal. Dodô faz o primeiro dos paulistas. 1 a 0. O América empata. Richardson chuta da entrada da área e 1 a 1. Dodô de novo. Agora aproveitando o rebote do goleiro Emerson. São Paulo, 2 a 1. Dodô gira bonito e faz o terceiro dele no jogo e o vigésimo no campeonato. São Paulo, décimo terceiro colocado 3. América, décimo quinto 1. Hoje no Morumbi, chute de Osmar. A bola desviou em Álvaro e entrou. Paraná, 1 a 0. Osmar recebeu livre e foi derrubado por Rogério. Pênalti. Reginaldo Vital fez o segundo do Paraná. No final do primeiro tempo, chute de Mazinho Loiola. Desvio de Sidney. Paraná, 3 a 0. O São Paulo reagiu no segundo tempo. Pênalti em Serginho. Dodô marcou o vigésimo primeiro gol dele no campeonato. Logo em seguida, Adriano marcou o segundo gol do São Paulo. O tricolor paulista insistiu e o goleiro Rogério empatou cobrando falta. Confira o gol de Rogério. 3 a 3. Mas a alegria de Rogério durou pouco. Ele falhou na falta cobrada por Bira. Paraná, 4 a 3. Mas o São Paulo ainda teve forças para empatar. Marcelinho chutou forte. O goleiro Regis rebateu. França pegou a sobra. Final, São Paulo décimo terceiro. 4. Paraná, décimo quarto também. 4. 4. 5. Infelizmente. 5. 10. 12. 15.